O cara tem 10k horas de jogo logístico, não tem como competir com esses caras. Não, tô ligado. Você tem quantas horas? 30? 20? Eu faço 30 de hoje. Você pegou a terceira classe já ou Yoda? Não, eu ia farmar, mas aí você chegou, né, mano? Não, com certeza. Mano, eu só jogava PvP, tá ligado? Quando eu era menor, a gente usava hack nas missões. Mas o PvP... Ah, você usava hack e era campeão brasileiro. O cara é um exemplo, hein, mano? Um exemplo, hein, mano? E aí, tudo bem, gente? E aí, irmão? Cara, quem usa hack no PvE, usa hack no PvP também, né? Não usa, não. Não usa, não, não usa, não. Não usa, não. Ah, não usa, não. Você chegou na final usando hack e depois dá o melhor no cara, Susque. Aí deve ser verdade mesmo, aí, viu? Você tá de brincadeira, moleque. Na essa missão aí eu não tinha paciência, não, cara. Sério mesmo. E aí, galera, como eu te mostrei aqui pra vocês, né? Esse clipezinho lá da live do Yodo, né? Na época, quando ele tava fazendo a live do Grand Chase, do Clutch de Beta, o Grand Chase, um pouquinho antes até do jogo lançar, tá? O jogo lançou em agosto, esse servidor aí do Grand Chase da Steam, o servidor global, né? Então, ou seja, o jogo não tem nem um mês, dois meses direito de existência. E, cara, o GC, desde o momento que lançou pra cá, a quantidade de pessoas foi diminuindo aí no servidor do jogo. Esse servidor que eu tô falando aqui é o da Steam, o atual, tá? E, é o oficial atual. E, cara, por que que esvaziou, né? Justamente por aquilo que vocês escutaram no vídeo do Yodo falando, brincando aí com o cara aí, que até então é conhecido como o top player do Grand Chase BR, né? Quando o Grand Chase tava aqui na level up. Eu não conheço o cara também, enfim, não tenho nada contra o cara. Mas, assim, isso que o Yodo falou ali no clipezinho, usando que, ah, é quem usa hack no PvP, né? Aliás, quem usa hack no PvE, ou seja, nas fases, também usa hack no PvP. E, sim, isso é verdade. E o GC atual, ele diminuiu a quantidade de pessoas jogando o jogo justamente por causa disso. Por causa da quantidade de hack no PvP. O jogo, quando lançou, quem acompanhou aí o GC no lançamento, tinha 14 servidores sul-americanos, né? American Soul Chicken, tinha 14, agora tem 9. E, cara, eu tô gravando aqui hoje no dia 1º, né? 1º de setembro, né? 1 do 9, aí de 2021, que eu tô fazendo esse videozinho aqui pra vocês aqui, pra mostrar, né? Que, cara, aqui, eu tô jogando mais ou menos em torno aqui agora de 5 horas e 20 da tarde, né? Que eu tô gravando aqui. E, cara, vocês podem ver aqui como é que tá o servidor. Só tem um servidor América do Sul cheio, o restante tudo vazio, ó. A ASEA, a da ASEA é vazio, europeu, norte-americano. Só o sul-americano que tem alguém, algumas pessoas jogando, né? Aí você vai entrar aqui, ó. Aí, né, no servidor sul-americano, o primeiro servidor. Antes, no início, quando o GC lançou, você custava entrar no servidor. E era 14 servidores sul-americanos, você custava entrar em um. Agora, você entra em qualquer um, por quê? Você vai no PVP, aí tem várias salas aqui de PVP. Mas aqui, ó, o chat aqui, ó. Novo hack grátis, não sei o quê. Hack autokill, loot, rank SS, hack aqui, ó. O chat fica assim, ó, infestado de negozando hack. Ou seja, eu não cheguei a jogar o PVP do jogo justamente por isso. Porque eu, o GC, eu sempre vi o GC mais como um jogo PVE, que ele de fato é isso, do que um jogo PVP. O GC nunca foi competitivo Grand Chase, nunca foi. Tá? Aí, aquilo, né, por causa de hacker no jogo, aí, o servidor do jogo simplesmente morreu. Com menos de dois meses, aí, de lançamento do jogo, por causa de hacker, o servidor já foi pro salto. Então, pra essa galerinha que fica falando que, ah, o que que tem usar hack em joguinho? Não vai dar em nada, não sei o quê? Pois é, isso que acontece, né, pros imbecis aí que acham que não dá em nada. É isso que acontece, ou seja, você mata o servidor do jogo. Ou seja, você tira a vontade da galera que tava jogando ali, uma boa e coisa e tal. Simplesmente você matou a vontade da galera de jogar o jogo por causa de hacker, por causa de hack. Ou seja, você acabou, não tem ninguém, quase ninguém mais joga esse jogo aqui. E um detalhe, né, o próximo personagem pra lançar aqui no servidor já foi anunciado, né? É o Ronan, que é esse carinha aqui de cabelo azul que vocês estão vendo, né? É um arcano, guerreira espalhachinha arcano. E, cara, sabe, esse é um jogo legal de você jogar, pra ir passando as fases e tal. É um jogo legal pra você jogar assim. Simplesmente, com menos de dois meses por causa de hack, o servidor do jogo na Steam oficial, pela própria COG, simplesmente já morreu. O servidor global do GC já morreu, já tá morto. Saca? Tipo, vocês viram aí, olha aqui a lista aqui, ó. Só tem um servidor cheio. Antes, no início, ou seja, um pouco menos de um mês atrás do GC, tudo isso aqui, ó. Todos os servidores, tinha 14 servidores sul-americanos, ou seja, agora eles reduziram pra 9, mas antes tinha 14 no início. Quem jogou no lançamento do GC aí, tá ligado isso aí. Servidor norte-americano, né, agora tem só 2, antes, se eu não me engano, tinha uns 4 ou 5 e vivia cheio. Asiático, é, 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 asiático tinha pouquinho no início, mas depois aumentou, mas pelo visto vai diminuir de novo, porque, né, tá vazio. E europeu, 2 servidores. Então, assim, né, é isso aí que acontece pra essa galerinha que fica usando hack, vendendo hack pra querer ganhar dinheiro fácil, esses filhos da puta aí, né. Desculpa o palavreado aqui, perdão, mas, cara, é irritante, cara. Tá, que em pleno 2021, e outra, gente, pelo amor de Deus, qual é a graça de você usar hack num jogo PvE de ação, de passar fase PvE como o Grand Chase, sabe? Usar hack no PvP do jogo. Que diferença vai fazer você usar hack num jogo desse, que nem competitivo tem. O GC nunca foi um jogo competitivo, é sempre um jogo casual, né. Porque muita gente enxerga o GC como se fosse um jogo de luta, sendo que nem ele nem é isso. O PvP do GC que tem aqui é só ler o ler, é só pra falar que tem, saca, um PvP no jogo. Mas o foco do Grand Chase nunca foi o PvP, é sempre foi o PvE, ou seja, o roleplay. Aí, você passar as fases, tem toda a história, né, aí em volta das fases do jogo, etc e tal. Então, assim, simplesmente, servidor do Grand Chase e da Steam, é isso aí que tá agora, né. Com um servidor, o único servidor que ainda tem gente jogando em América do Sul. Então, pra você ver o quanto que brasileiro realmente gosta do Grand Chase. Mas, vocês viram aqui, ó, você vem aqui na aba PvP, ó, aqui, ó, chat fica infinitamente nesse spam aqui, ó. Novo hack grátis, novo hack, você não vê pessoas comentando, conversando normal mais no PvP. Só vê aí, aqui, ó, né. Núncio de hack, ó, hack, auto-kill, hack, não sei o que. E aí, aquela coisa, como é que você vai jogar um PvP aqui do jogo, se o chat é só expand de negócio de hack? Saca? Então, não tem como, velho. Não tem como, ó, 2x2 vem, você quer duelar, não sabe, tipo, tá morto, morreu o jogo. Pocah G, fica de hack. Né? E, então, isso sim, o... Agora que apareceu alguém falando, ó, alguém me leva em chene aí, pedindo ajuda do cara pelo já do PvP, saca? Então, assim, é... E é isso aí que acontece, ó, ó, também no chat do PvE. Então, assim, é isso aí que acontece. Pra essa galera que fica falando, ah, pra que que eu vou usar hack no jogo, não vai dar em nada, não sei o que. É isso aí que acontece, você mata o jogo. Hack, gol de selo, essas bostas, tudo, você destrói o servidor do jogo. Né? Aí, quem queria jogar na moral, numa boa coisa e tal... Infelizmente, no caso, quem queria jogar PvP, né? Eu nunca fui jogar o PvP, embora eu já joguei, mas nunca fui jogar PvP desse jogo, porque ele não é PvP, como eu disse. O foco dele não é o PvP, né? E... Então, assim, é isso que acontece, véi. O jogo simplesmente tá morto, tá? GC simplesmente morto. Quem jogou GC no início aí sabe. Isso aqui, velho, era 14 servidores sul-americanos, velho. E ficava tudo lotado. Tudo acima do Shen aqui, vindo até o lotado. Ficava tudo lotado. Tá? Ou seja, você custava entrar em um servidor sul-americano, de tanta gente que tava jogando. Por causa dos hacks, não sei o que aconteceu. O jogo simplesmente esvaziou. Quase ninguém jogando. E quem se foge nessa história toda é a própria COG. Por isso que a COG, cara, ela fechou o GC antes por causa disso. Né? Porque o jogo não tava dando mais dinheiro por causa de tanto de hacks. Embora sim, também, na minha opinião, sim. A COG tinha que fazer alguma coisa aí pra evitar esses hacks aí, coisa e tal. E também não quer saber de nada. Então, assim, sabe? Aí fica difícil mesmo. Aí o jogo vai acabar e é nisso aí. Né? Esvaziando e, enfim, indo na falência de novo, né? O jogo não durou nem dois, três meses o GC. Tá? Como eu falei, o GC lançou aí, se eu não estiver enganado, no finalzinho de... Eu falei em agosto, né? Mas se não me engano, acho que é no finalzinho de julho, assim, que o GC lançou. Ou seja, tem nem dois meses direito e já esvaziou o jogo tudo de novo. Tá? E logo na chegada desse personagem Ronan aqui, que é um dos melhores personagens que tem no jogo. Então, assim, é isso aí. O que o Oda falou, assim, ali é verdade, né? O cara quis querer se consertar a conversa ali, né? De que não. Não, é, hack no jogo, é, quem usa hack no PvE, não usa no PvP, usa sim, no PvP sim, tá? E eu falo isso porque quando eu jogava no servidor da level up na época, cara, eu cansava de enfrentar nego usando hack no PvP. Com mana infinita, ou às vezes até vida infinita. Isso quando os caras... Eu, por exemplo, eu sempre gostava de jogar com o Jim, né? Esse carinha de cabelo vermelho aqui. E isso quando o pessoal não restringia personagem, ou seja, falava pra você, né? Tipo assim, ah, você não pode jogar com o Jim, não sei o que, só com as personagens iniciais. E falava pra você tirar o seu set pra ter um PvP justo. Quando, na verdade, o pessoal tinha alguns que eles fingiam que tava como se tivesse sem set. Quando, na verdade, eles estavam usando um item que tinha no GCBR. E deixava o visual da sua armadura invisível. Então, parecia que seu personagem tava sem armadura, mas ele tava com armadura, né? Ele só ficava na parte cosmética ali invisível. Tá? Que muita gente fazia esse golpe, né? Pra querer ganhar PvP. Mano, enfim, BR, RUE, total. E depois o pessoal reclama porque que muita empresa aí, né? De jogo não dá moral pra brasileiro, né? Ou melhor dizendo, não só pra brasileiro, mas não dá moral pra muita publicadora, inclusive. Porque, sim, querendo ou não, quando a Levá publicava aqui, quem tinha que se virar contra esse hack aí era Levá. E aí, ela cagou pra isso. Mas agora vem na tona de novo, né? Que o problema dos jogos online não é, muitas vezes, a empresa em si. Mas sim as próprias pessoas que querem ganhar vantagem em cima de um do outro. E, cara, a gente tá falando de um joguinho de passar fase, irmão. E nego quer usar hack num jogo desse. Pra querer tirar vantagem. Mano, é o cúmulo do lixo do fracasso esse aqui. Mas isso aí, galera. Que eu tava querendo mostrar pra vocês aí. Nessa coisa lamentável aí, ó. Com poucos meses, menos de três meses, o GC já tá morto. O GC atual da Steam aí, já tá morto. Então isso aí, eu queria mostrar pra vocês esse clipe aí. Lamentável aí. Do cara que se diz o top 1 PR do GC, né? Quando eu publicava na Levão API. O jogo era publicado na Levão API. Falando aí que não, o pessoal não usa hack no PVP não. O pessoal vai na moral. Vai na moralzinha, assim. Mas isso aí, galera. Eu queria falar com vocês. Que sim, tem gente que joga PVP numa boa na moral. Mas quando tem hack, cara, não tem jeito, cara. Não tem como. Não dá pra você jogar o PVP, velho. Não dá. Então é isso aí, galera. O que eu queria mostrar pra vocês. Essa coisa lamentável aí do Grand Chase aí da Steam. Publicado pela própria Kog. O servidor global do jogo. Tá aí desse na IP aí, ó. Dia 1º de setembro. Que eu tô gravando esse vídeo aqui na parte da tarde. Esse horário, cara. Mesmo no início do lançamento. Esse horário tava tudo lotado. Servidor sul-americano aqui. Mano, na hora que só tem um servidor cheio. Tá ligado? É isso aí, galera. Eu queria mostrar pra vocês essa coisa lamentável. E isso, né. Em pleno 2021 ainda tem gente lixo, imbecil. Que fica usando hack em jogo online. Ainda mais em jogo de ficar passando fase, cara. É lamentável, viu, cara. Isso mostra que o problema do Brasil e de muitas outras pessoas do mundo. Não só as empresas. Necessariamente as empresas. Mas sim as próprias pessoas. Querem tirar vantagem um do outro. Em joguinho online, né. De passar fase. É foda. Então, galera. Isso aí. Valeu. Falou. E... Até mais.